Fala aí galera, beleza? Criar com o Naro mais uma vez Prazer no vídeo do Jumbo Six Seed aqui pro canal Agora tu sou a minha vez uns parceiros meus aí pra me ajudar na uma partida ranqueada aqui Que eles me ajudaram na última lá Se vocês não viram, se dão uma olhada lá Dá um salve rapaziada Nulu, salve aí Beleza Pode puxar aí mano Ué, eu já saio Coitado garoto Aqui deu mó chuvão mano Aqui também mano, aqui tá chovendo até agora véi Não é isso, tipo assim, tá dando aquelas garoinhas, sabe? Caralho, que demora pra achar essa vida Demora, tá demorando mano Aí ó É o servidor né Ué, se muda Hum, banco não Eles vão banir Jacal Eu sei Depois os caras banem o Tete É Na próxima você dá os caras lá Não, acho que eu vou banir Jacal mano, eu tenho com a certeza Ó, Capitão É, Capitão é bom nesse mapa Capitão é bom Bane Blitz Vocês querem Jacal? Ah, ban é melhor Jacal né mano Melhor Jacal é melhor Jacal É, Blitz é facinho pra matar É, pior que eu mesmo Agora eu sou o modinho do squad que não fala nada É Só na cala A porra, me que tá brava É, banir mira mano É, porque eles vão usar na defesa se marcar Se for lá na garagem eles vão botar lá na garagem, tá ligado Que garagem, o que? É cofre, alguma coisa, mandar de baixo Pois é, mandar de baixo Ah, mas tem um pixel ali roubado com a camira Uma é Olha o ping dos caras, mas tá jogando com outra coisa Bote? Pois é, por isso que tá Por isso que o meu sinal tava ruim Não, eu acho que é o servidor Servidor tá bugado mano Porque se fosse o servidor nem a gente conseguir entrar Como é que... Então vê o nível dos caras pra ver se é bot mesmo Não é mano, será? 94 É então, tem nível Não é bot Não, é os caras mano É foto de perfil também É isso em inglês, pô Sei lá Nossa, mas por isso que eu tava jogando ali com os caras ali que... Eu demorava, a bala demorava um ano pra pegar o cara 59 68 É tudo coisa, é tudo inglês Olha lá, você nem mostra né Martins e o último é 58 Porque tá puxando o ping, a sala americana, sei lá né mano É, mas pode ter vivido também Deus, mano Ó, tem que dar bala certeira né mano Porque se pegar de frente o cara É de cima Não tá, não tá embaixo? Não Não, não creio Deixa eu ver Lá no... Não tá embaixo É de cima Ah, já sei onde é É naquele lugar que a gente fez o Russo na Sol Tá, tá lá em cima daquela salinha né mano É, em cima ali É, ali ó É, no lugar que a gente fez o Russo Faltam 10 segundos Comprou lá em duas Nossa, não tá Já comprou mano Vou comprar o Zofi agora Zofi Qual o nome do personagem velho Alguém vai querer levar o desativador? Tá pra mim aqui Eu tô com o Zordab Ah, tem Clash Esses caras nogem O Zordab recuperaram o desativador O desativador foi recuperado Mano, tá rosto que sinal mano Pior que eu tô dando uma vagadinha aqui Nossa, olha A bala não vai no cara mano Tu vai com essa arma Por causa da Inverno que abriu né Caraca mano Nossa Tá aí ó, tem o cara que matou o Jäger Ele tá aqui mano Do teu lado aí parça Ah não Caralho Que maravilhoso Cover da cover da cover Não vou dizer que é o microfone não Vai ter que aguentar agora Flash, encosta Eu acho Flash, Flash Espera aí, espera aí Vou pegar a costa, vou pegar a costa Vou pegar a costa Calma aí Deixa eu pegar na faca, deixa eu pegar na faca Não Não Nossa Não, mentira né cara Essa é mentira né mano Eu sou muito pobre Nossa Nossa velha Meu Deus Essa foi cagada né mano Meu Deus Eu não sou o Silvestro Não, mas é o lag né parça Silvestro Não, foi o lag não Ele é Visgo mesmo Caraca mano Pega o desativador aí Pega o desativador aí Peguei Inverno Sombrio Ou não Eu peguei mano Inverno Sombrio lá pro lá E olha lá Ah é? Espera aí Não é só você não Esse arma é boa aí Ah porra Esse aqui É esse daqui Nossa mano ali foi muito Meu Deus do céu Eu ia deixar né Eu não ia matar o cara né É Mas não é que o cara deitou velho Nada Eu já atirei né É, tá certo Fua Eu não quero falar nada não mano Mas tu errou no cara Parado Zé Parado Pois é É, acontece né parça O que acontece Eu sou o Visgo mesmo Visgo Não, mas o cara Os cara pegaram os personagens Mesma coisa Clash, Bok Só faltou a ela Bok Ela? Não Nossa mas esse sinal Esse sinal tá ruim cara Um ano pra chegar na bala no cara É Eu atirei no cara Eu vou entrar do teu lado aí Se alguém pega no drone aqui ó Peguei ó Peguei ó Opa Me ajudou muito Me ajudou muito Alguém puxa comigo aqui Usa o Lion Quando eu falar já Tem dois aqui na sala Eu não vou desligar o mic aqui não Vai deixa ligado Deixa ligado Clash tá comigo Peguei a Clash Tem Doc aí mano Aí na sala aí É onde eu tô? É Ele tá aqui mano Eu acho Que isso véi Doc tá meadão Mas vai usar os negócios Peraí Vou usar o Doc Vamos ver se eu pego eles aqui Usa o Doc Usa o Claymore em costa Pô é mal aí mano Chega inimigo aqui parça Coloca a Clash Pra casa de vinha Sai 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 Nossa mano olha que tá dando essa porra Vai mano agora vai ser osso aí Meu Deus Fica quietinho Boa Estourei mano Nossa 6 barras aí Manqueado Na 4 ou 6 Ó Falou que não joga nada né O pilantra É Eu não jogo As vezes dá uma mitada ali né Nem sempre né Ah Eu já vou Caraca mano Olha o pinga nos caras 175 173 Nossa Esse cara é gringa mano Não tem como Mas pra eles devem estar normal ou não? Pra eles tá Pra eles tá Pra eles tá suave né Porque eles estão nos Estados Unidos Tá ligado? Aham Pra nós é É um atraso tá ligado? Ah entendi Porque servidor não é compatível tá ligado? Se for eles no nosso servidor vai dar a mesma coisa que tá no nosso Dá lag Daí dá lag pra eles Aham Porque a internet deles lá é Nossa é É 100 mil vezes melhor que a nossa É 100 mil vezes melhor que a nossa É 100 mil vezes melhor que a nossa Falei? Era lá lá em baixo Pô Eu já tava lá em cima Pô Eu já tava lá em cima mano Puta Fecha nela 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 Se tem Clash aqui Deixa eu soltar um Volta Não Ela voltou Tem aqui Tem aqui Tem aqui O LES não tá perto Aqui tá marcando A Clash vai avançar Peraí Peraí rapaz Tô chegando pela garagem Que isso? Claro Mano Tá lupou muita bomba Ah 1 de vida Ah não 1 de vida Rapaziada Tancou o fino do perquino Peraí rapaziada A bomba foi localizada Tô seguindo A ativação Ah Ah Não se pega nada aí Fede Quero testar o biju Como tá eu tô jogando Fino do Fino ah não ah mano tem coisa aqui parça ah não comece a escolher deixa eu pegar o Fino do Fino e aquele drone do coisa é chatão pra caralho né mano do eco mano ele tá me donando aqui parça eita valeu aí mano por falar que dá pra varar ali eu também não sabia que dava pra varar ali dava pô ali é parede né isso era de maneira que varava pois é meu rifle é perfurador tá ligado sai fora sai fora ah filha dá dá não eu não vou agora os caras vão começar a brigar sai fora você tá fudido comprei ele em dois dias deixa eu ficar com ele mano não mas eu nunca joguei com ele sou puto safado não 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 jogou não senta as vezes já vai com a pistola já com a secundária errada é a melhor secundária que tem pra mim é não é horrível horrível é a outra você sai fora você vai falar parece que cadê eu? cadê? cadê? cadê você? cara é foda não, não. comece, não comece e, eu esqueço tá, tá, peraí peraí faz um joguinho vai faz, não não faz pra lá que eu vou colocar no botão tak quão é cão ah espere então calma, calma calma fala um país sem a letra A 1, 2, 3, 4 que se mudou? corre, corre cadê o fã? cadê o fã? cadê o fã? o cara desapareceu né mano e desgraça e aí que eu dei eu não posso me dar deu 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 oh rapaziada, na mole é que buscaram a fazenda cebasa, cebasa aqui vem mexer comigo entraram, eu ouvi o barulho é que a montanha que isso é horroroso eu fiquei meio que mal foco você tem meio que mal foco você tem meio que mal foco você tem meio que mal foco tá bom olá ah ah isso molhou tá onde vagabundo? tem blitz? tem blitz? beleza e aqui tem blitz? então não puta que pariu meu tô louco ou bicho? é brincadeira meu tem blitz? baneu blitz? baneu blitz? no baninho é senha de montar que ele dá no jeito eu quero jogar blitz? uh aqui pezinho 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 boa ai cagada ah véi ele me stunou o zoninho eu matou o zoninho eu matou cagão né mano ô carregando o nó e só cagando caralho meu irmão caralho meu irmão a partir de agora eu tô 1 barra 1 né? 1 barra 4 que vi a partir de agora eu vou matar 4 vai vai mano cada partida ó sai lá embaixo é vamos lá embaixo ué deixa eu ver uma coisa no vizio deixa eu ver uma coisa nele tá uma testada é só uma testada ai obrigado o fuel tem todos os personagens mano? não sei o fuel tem todos os personagens? ô vagabundo a gente não estava Eu vou quebrar seu bagulha ih 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 Desligou o pônei man Ah, que fruto Os pônei sempre desligam Desligou o pônei man Desligou o pônei man Desligou o pônei man Desligou o pônei man Eu preciso de pônei Você precisa de pônei Pra botar o pônei esse porra do cara eu vou abrir uma ligação aqui beleza nossa foi mal foi eu não foi eu te passo no buraco tá ligado tá pô já um vibrador aí é é caraca time eu tô olhando a garagem e eu acho que tem buraco de minhoca em que tomou na nossa olha o do olha o do caraca time cara chatão é pouco caraca nosso e não e oi 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 tem um aí mano a alfão então nasceu tem uma montanha aí parça oi 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 esse cara ali é muito ruim mano Olha esse cara aí, mano Olha Ah, meu Deus Mano, ele tomou um rush Esse cara ali é um pereba, mano Ao invés dele ter matado O cara que tava atirando nele Ele foi criatear no montanha, mano Tá, velho Vamos começar a jogar assim É que já era, mano Mais umas aí O cara eu levei dois na escada, velho Tá ligado naquela entradinha ali na escada Ali Eu sabia que ia ter dois ali marcando a bomba Só que eu não vi que tinha um montanha no canto Na hora que eu ia jogar a granada Falei, não, mano, eu vou matar alguém Olha o fuel com o inverno sombrio dele, olha lá Tá acertando demais, hein, comédia Vai Tem que demonstrar, né, mano Essas partidas Tem que encher de coisa Era pra ter pegado o Kepka Se mais ganhar eu vou pegar Kepka Beleza É puta, mano Tem que pegar Frost também, mano É, tem que meter a armadilha, tá ligado É, Frost Eu acho que... Já foda Sai Boa Ufa, ela ficou mudo agora, mano É, só ficou foda Tava falando sozinho comigo, eu desliguei o micro do nada Nossa Nossa Meu Deus Meu Deus Pai, né, mano Se muta agora, né, amigão Marca o buraco de minhota pra vocês aí Marca a garagem, beleza, parça Mesmo estratégia, mesmo estratégia Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vou priorizar a escada sula, vou priorizar a escada russa Aaaaaaiiii Dejante, mano, me ajuda Socorro Tem que usar o Zói e tem o... 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 o vantagem vai se ferrar com essa flecha porra já deve ser entrando já nossa dois escudos aqui parça essa frosta que é burra nossa mano a frosta é muito burra aqui aqui mete torres também entrou tudo nossa agora já era ribana também taqueu essa frosta esse cara é muito pereba mano cara que é isso essa essa valkyrie é muito ruim cara não pior é tava mais dois deitado ela foi lá não ela foi trocar ela foi trocar tiro com o cara mano meu deus do céu vai perder o hangry já era o início foi bom agora tá uma merda agora já é fica marcando não tem carro aqui não tem mais um eu tô olhando buraco aqui mano aqui ó entrou na lá da carro para ele eu vi na câmera que ele entrou aí não tem como ver nada eu vou ficar marcando aqui agora 10 ele tá ali mano e o que roubou ah ele que roubou o xemburro em o tá dronando uns 57 segundos 56 e aí está aí dentro será tá dentro tava ali tá tá plantando outro bom ó ele apulaia o tempo é dele né então hum não dá para ele entrar pô eu cair a planta plantou podia ter me ter rush já quali O desativador de bombas foi instalado na mesa. Ai, ó, o buraco aqui. Não, não deu. Vai, cara. Vai destruir a janela. Vai vazar e vai ficar marcando aí. Fica marcando, fica marcando. Fica marcando esse cara. Olha ele aqui, ó. Boa. Boa, jogou demais agora. Pega a frota, pega as quietas. É, pega aí os caras chatão. Alguém pega o smoke? Ou não? Não, eu vou pegar. Você pega a cat, você pega a... Quer contar a cat? Eu quero. Frost. Frost. O cara pegou prata hoje, eu ajudei ele a pegar a prata. É, mas vamos, 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 vamos se ajudar, né, mano? Não sai nesse cobre fodido. Se pegar cinco, cinco... Se nós precisamos pegar a prata, o ouro, mano. Você é louco, velho. Não vai jogar pra casa. Se pegar a ouro, é paia, né, mano? É paia. É onde? Tá, vamos lá embaixo de novo. É. Com full trap, full trap, full trap, full trap. Vai pegar qual aqui, mano? Só que eu não preciso pra eles descobrirem, fica escondido. Entendeu? Só pega a Valkyrie, mano. Não, pegaram a Valkyrie, mano. Nossa, mano, não, deixa, 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 deixa. É vivo ou morte, velho. Eu ia pegar o Tachanka, mas deixa. Nossa, eu ia pegar na garagem, mano. Não, vai ficar marcando lá um buraco de minhoca. Pois é, né, mano? Pera, se ruxa no mesmo lugar. Eu deixo as bombas. Só que, só que se esconde, você coloca as trap e se esconde. Entendeu? Beleza. Eu já vou saber o que que é as trap. Não, mas se eles não soubem, entendeu? Porque eles vão ficar, aí, qual que eu sei. Não, de cima, né, animal? Não. Não pega a trap. Não pega o escudo protetor. A perninha do passa por aí. Eles vão vir de montanha e de vinte de novo, mano. É pior que vão vir, né, mano? Tem só senhor e eu vou puxando. Já que não dá pra colocar o bagulho dentro aqui no buraco de minhoca. Eu vou fazer um buraco aí, com licença aí. Eu vou colocar no buraco de minhoca uma frost em minha. Não, já sei que você tem que fazer. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não, mano, quem destruiu minha frost, mano? Olha esse mané aí do Valkus marcar. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tem, já tô tendo, tem, 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 tem aqui. Coloca uma frost aqui, rápido. Calma, marca. Vai, foi! Caralho, corre, né, calma. Caiu, caiu! Vai lá, vó, vai lá, vó. Mano, caiu, mano. Levou, caralho. Peguei um. Mano. Se mostra, se mostra, se mostra. Vamos, tá limita. Vamos, tá limita. Vamos, tá aproximando. Inicial relógio. Caralho, velho. Eu me sacraficuei à toa nessa merda. Prevícius não foi bom. No buraco aí, vai entrar? Tá, tá. Drone inimigo vindo para escanear. Iniciar contagem. Tá. 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 Vícius não foi bom. Tema. 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 Recarregando munição Aqui na escada, aqui na escada Nossa, mano Pegaram no... Dentro do bombe o Lion Tem um aí, mano Eu matei o cara, mas ele me levou, parça Entendi Vai ter prorrogação? Será que vai ter, mano? Vai ter, eu acho, né, mano? Não, mas quanto que é a prorrogação? Não, eu sei que vai ter, mas quanto que é a prorrogação? Cinco Cinco, a todas Boa, bateu no meu ali, boa Tá, agora eu vou pegar um personagem que me incentivou muito a ganhar e eu fui ao... né? É O que é, tio? O que? Você é gay Não, não sou Não, não sou Não contou, pai? Agora vai negar Que merda é essa? É Ruim que não tem recruta, né? É Nossa senhora Você é morto, filho da puta Cara, o cara sobe, né, mano? Mano no nariz do Maverick Eu tô jogando só o... Eu tô vendo a história pra melhorar Eu acho que tem Jäger, velho Espera Tá Agora eu vou armar o meu drone Essa merda não cai, mano? Olha aqui, a mulherzinha, mano Tietana Tietana S exercises Tietana 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 Oh! Tem a Clash aqui no canto, filho da puta Tá lá no quarto Boa Vambora Eu nunca perdi um arranque, velho Eu nunca perdi um arranque Merda Carregou aí, ó Desce ele para a 6 Esse aí entra e sai, né, tá ligado Carregou, vagabundo Fala, chifrudo Estou jogando R6, chifrudo Roteada Não, não começa Não, não começa, não começa Vou botar e vou finalizar o vídeo, tá ligado Deu Ah, você é bote para mim, amigo Entra logo aí o seu platina de merda É lixo, né É lixo Eu também Eu também, trouxa Lixo Lixo Finalizar aí, pessoal, então a partida Vai Você morre Pera aí Então é isso, pessoal Se gostaram do gameplay, deixa o like Já se inscreve no canal aí Já segue no Instagram do canal aí Tá no link da descrição E é isso aí Até o próximo vídeo Dá um beleza aí Para finalizar o vídeo, galera Valeu Valeu, rapaziada Tá, beleza Então valeu Tchau 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 Tchau